Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E, a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve palavra sobre o Evangelho que nós escutamos. E um momento também importante que gostaria de partilhar com todos, que hoje estou de aniversário, estou fazendo 51 anos de idade, e Deus me deu essa graça de estar aqui hoje, neste Santuário Mariano. Quero agradecer, louvar e bendizer a Deus por este dia, e agradecer esse dom que Ele deu, que é a sua mãe. Essa mãe que cuida de toda a igreja, de todos os seus filhos, especialmente os que mais precisam. E, de forma especial, ela foi me dada também como mãe. Quando eu nasci, a minha mãe quase morreu. E, quando ela via que ia perder a vida, ela passou diante de uma imagem de Maria e pediu a graça de poder educar os seus filhos. e está viva até hoje, pode nos educar, está hoje. Também está, completando este ano, 87 anos de idade. Então, eu sou grato ao Senhor por este dia, por ter dado a sua mãe, como nossa mãe, ter me dado a graça de que a minha mãe possa ter vivido, estar aqui até hoje, comigo, e também poder ser dado a Maria desde o início do meu nascimento. Então, agradeço a Deus, louvo a Deus por este dia e que eu possa corresponder a essa graça que Ele me deu, que é ser filho dEle, filho de Maria e sacerdote da igreja. Amém. 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 Neste lugar sagrado onde a Santíssima Virgem apareceu Oremos, irmãos, a Deus, nosso Pai Que nos deu a mãe de seu filho como mãe Depois de cada oração dizemos Ouvir-nos, Senhor Por todos os fiéis Para que seguindo os ensinamentos de Maria E com o espírito de verdadeira paciência e oração Trabalhem generosamente pela renovação do mundo E pela dilatação do reino de Cristo Oremos ao Senhor Pelos que exercem algum ministério na igreja Para que em comunhão de fé com Maria Escutem, amem e anunciem a palavra de Deus Com fidelidade e entusiasmo sempre renovado Oremos ao Senhor Ouvir-nos, Senhor Pelos governantes das nações Para que promovam no mundo a justiça e a paz E colaborem entre si Para instaurar uma distribuição justa dos bens Entre todos os habitantes da terra Oremos ao Senhor Ouvir-nos, Senhor Por todos os que sofrem Para que em comunhão com Maria Consoladora dos aflitos Encontrem na amizade fraterna E na contemplação da cruz de Cristo A força para caminharem ao encontro da vida Oremos ao Senhor Ouvir-nos, Senhor Por esta assembleia e pelas nossas famílias Para que por intercessão de Maria Os que procuram Cristo o encontrem Os pecadores se convertam E os jovens se entusiasmem pelo Evangelho Oremos ao Senhor Ouvir-nos, Senhor Deus de bondade infinita Que atendeis as súplicas do vosso povo Por intercessão de Maria Mãe de vosso Filho E Mãe da Igreja Ouvir a nossa oração E aumentai-nos a fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para si. Bendito seja Deus do Universo, Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos pela morte de Cristo gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da Pátria Celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tchau. 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 Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha a paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-lhe a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Amém. 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 Suspenso na cruz, Jesus disse à sua mãe, eis o teu filho, depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Amém. 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 Oremos. Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo Amém Saudemos a Virgem Maria Ave Maria Seja graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Alem Amém ! Amém. Amém.